Nós estamos vivendo um momento hoje de reforma da Previdência a nível nacional e não seria diferente os municípios nossos que têm Previdência própria para vir se qualificar, para ter novas informações para que possamos melhorar nossos institutos, dar um respaldo e uma garantia maior para nossos servidores municipais. Nós abordamos os critérios para a criação e implantação do regime próprio e as necessidades de sistemas e de capacitação para a gestão do regime próprio quando implantado. A ideia da CNM ao trazer esse evento para os municípios é que se haja uma maior capacitação dos servidores públicos, de uma forma geral, dos gestores desses regimes próprios, dos gestores públicos dos municípios e que eles entendam melhor como é que se dá a criação e a manutenção desses regimes próprios de Previdência. Legenda Adriana Zanotto